Olha o trenzinho, moleque e play, só qual é a sua missão? Festinha, showzinho, estronda e papação O moleque e play, só qual é a sua missão? Festinha, showzinho, estronda e papação Ha 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 Onde tá estronda? Mr. Thug Mextronda Estronda, estronda, estronda Agora eu vou contar como rola o meu dia Torço, showzinho, mulher e putaria Primeira coisa a fazer é partir pra armarola Pega a trancha, culpado, partiu, vamos embora A maré tá enchendo, eu tô remando As marolas tão subindo e as ondas tão quebrando Chegando na areia, eu avisto as moleque E manda de praia, vamos ver ela até o pé Já difusa, festinha, showzinho, que vai ser? Elas botam perto, vai ser foda, pode crer Voltando pra casa, eu sou o corbiate Elas carambatadoras, isso sempre fez parte Partiu da minha vida, partiu da minha cultura Cultura da estronda, totalmente utilizura O padre vou pro shopping, vê se não me estressa Invadi a lojinha e compra todas as peças Na lojinha mesmo, enrolo com a cocô Me volto na garota e arrebento com a motora Me arrumando pra partir pro showzinho Lindo pro moleque, passa aí, daqui a pouquinho Show, tá no esquema, o evento tá lotado Tomei a habilita, pro showzinho tão preparado Uma biate me ligando Alô, fala aí Tô aqui te esperando, vim só pra te ver Relaxa biate, vê o carro, calma aí Calma aí, calma aí Chegou a hora de estrondar Pisei no palco, o tempo vai fechar A mulher vão delirar Os lindos vão chorar Os barros se matar e todo mundo vai pular Chegou a hora de estrondar Pisei no palco, o tempo vai fechar A mulher vão delirar Os lindos vão chorar Os barros se matar e todo mundo vai pular Entrei no camarim pra pegar as mulheres Todas se perderam, não tem uma que não quer Porque a Nath é muito boa e também é uma criança Tu não pegou ninguém, ainda tem esperança Charcando as mulheres direto no camarim As biate, as cocotas, tudo vira em mim Os parceiros tão bebendo, o geral já tá feliz Te falar, é tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis Tem aquela social, cobertura na praia As mulher passando mal Vou levá-la pro quarto pra poder encharcar Vão gritar, vão gêner, os vizinhos reclamar S-T-R-O-N-D-A Estrona tá no sangue, isso nunca vai mudar Seis horas da manhã, as mulher ainda tô na cama Vai logo se ajeitando, se arruma levando Eu quero dormir a verdade sem ninguém pra perturbar Pra no outro dia estrandar, recomeçar Chegou a hora de estrondar Pisei no palco, o tempo vai fechar As mulher vão delirar Os vizinhos vão chorar Os barros se matar e todo mundo vai pular Chegou a hora de estrondar Pisei no palco, o tempo vai fechar As mulher vão delirar Os vizinhos vão chorar Os barros se matar e todo mundo vai pular Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todos, todos, todos Música 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 Obrigado.